Boa tarde meus amigos, vejo aí o Camelô na Europa aqui no YouTube, aqui em Londres, tô de folga, vou dar um rolê, olha aí meu amigo, é isso aí que não, pegar? Ah, é por isso que eu me perco né cara? Meu amigo Aurélio aí no Canadá, vamos que vamos meu amigo, vejo o canal do Aurélio se vocês puderem. E o meu amigo Robertinho, nordestino na América, lá em Utah nos Estados Unidos, canal muito bom viu gente, se vocês puderem ver, vejam aí. Roberto, um abraço cara. E o canal do nosso amigo Rafael Oliveira cara, que tá lá na Nova Zelândia, sempre dando dica pro pessoal trabalhar, se mexer, ir pra Nova Zelândia, enfim. Rafael Oliveira, um mundo com nordestino. Vamos andar, vamos passear um pouco. Hoje eu tô de folga, hoje meu gigante aqui, só de boa, graças a Deus. Ah não, um pouquinho né gente? De tirar um pouco do estresse do trabalho também, a gente merece né? Bom, chegou o nosso metrô, vamos entrar dentro aqui? Nosso não, que nós vamos entrar dentro né gente? Quem sou eu que tem o metrô, tem nem o carro, imagina? Também não quero né? Metrô, tem carro beleza, mas metrô não. É isso aí. Olha aí meus amigos, vocês que tão me vendo aí no YouTube, eu mostrando a minha vida real aqui em Londres, né? Como eu falo sempre, tá gente? Não chama ninguém pra cá, não tira a razão de ninguém que queira ir pra qualquer país do mundo. Oh, vou mandar um abraço aqui pra professora Cris Nery. Vocês querem ter câmbio pra facilitar a vida de vocês? Falo com a professora Cris Nery. Inclusive, se eu me perder do meu filtro rodado. Inclusive, muita gente que vinha pra cá, é pra aí filho? É, é. É o cara mais inteligente, mais bonito do mundo. Inclusive, muita gente que vinha pra cá, falou comigo, e quem sou eu pra mudar o destino de ninguém? Mas as pessoas acordaram, não vieram pra cá nem pra Portugal e foram pra Nova Zelândia. Estão me dando aqui os relatos. Pessoas que foram com o intercâmbio da professora Cris Nery. Conseguiu passar na imigração de boa. Estamos chegando lá. A pessoa já conseguiu o trabalho, os que estão indo, né? Então, a gente fica muito grato de ver as pessoas dar o feedback, né? Que a gente chama aqui, né? Não que eu queira que ninguém me dê feedback da vida deles, mas é bom ter uma posição pra gente poder dizer, olha, gente, lá é bom mesmo. Tá bom, pessoal? Um abraço pro José Edito, que tá lá na Nova Zelândia, que tava aqui e foi pra Nova Zelândia. Passou um ano perdido aqui no Portugal e aqui em Londres também. Andou rodando por outro lugar e não conseguiu nada. Tá lá e tá trabalhando e muito satisfeito. Então, o negócio não é ruim, não. Vamos pra frente. Pra frente é que é o Malabate. Um abraço, professor Etrizner. Tamo junto. Passei aqui a semana, essa semana, né? Com minha mulher nesse metrô e tô falando aqui com o meu filho por que que esse metrô tem internet e os outros não têm. Que interessante, né? É isso aí, tecnologia, né, filho? Eu sou burro, mas eu aprendo. Olha aí, pessoal, aqui, ó, na terra da Dona Rainha, na terra do novo rei, né? Nós estamos na London Bridge, filho. Estação. Deixa eu ver se o meu filho me lhe aqui, que aí eu não me perco. É. Enquanto ele vai me guiando, eu vou filmando pra vocês. Olha aí, pessoal. Quero conhecer esses lugares bonitos. Fala com o meu amigo Vinícius Brent, da Brent Travel. Vinícius, um abraço, cara. A gente tá aqui no Grupo Corrente do Bem. Criamos o Grupo Corrente do Bem da Nova Zelândia, da França. Nos Estados Unidos tem a mão amiga, que é a mesma coisa do Corrente do Bem. Só falta no Canadá. E... Estamos alertando o pessoal. A gente fala que o pessoal não tá acreditando, né? Tamanha dificuldade que ia vir pra Europa nesse momento. Principalmente em Portugal, viu, gente? Não vá. Se você for com a ilusão de que vai ganhar aquela ID... ID não, mas é a mesma coisa do ID. O documento de um ano. É só conversa, tá? O meu amigo Marcos Boni. Veja o canal dele aí. O canal Marcos Boni, Realidade Sem Edição. Então, tava lá um ano e pouco, conseguiu, mas só serve pra você ficar no Portugal. Nem pra trabalhar nesses outros países aqui da Europa não serve. Então, não adianta, viu, gente? Vai por mim. E ele teve que... E cuidado, vocês que estão indo em Portugal, que quer sair. Porque se você for sair do Portugal antes de concluir esse documento que demora demais, você paga uma multa de 250 euros. Então, veja aí o canal do meu amigo Marcos Boni, Realidade Sem Edição, pra vocês terem as ideias de como é a verdade do Portugal, que ninguém te conta. Porque quem tá lá no Portugal, no YouTube, tá vendendo assessoria. Então, eles vão falar que é bom, entendeu? E não é, viu, gente? Vai por mim, viu? Acorda pra vida. Aqui em Londres apareceu a história de 1.300... 1.300.000 vagas de emprego. Eu quero ver você conseguir essas vagas. Tem muita gente desempregada aqui que não consegue. Por quê? Que não tem documento. Então, que vagas são essas? Tá bom? Então, muito cuidado, viu, gente? Você que tá aí no Brasil, tome a decisão certa. Enquanto as pessoas que tão indo pra Nova Zelândia, tão chegando lá hoje e conseguindo trabalho no mesmo dia, como nossos amigos que foram. Inclusive o Zé Ed, que tava, que eu já falei, que tava aqui na Europa, conseguiu trabalho lá no dia seguinte. Entenderam? Só não conseguiu no mesmo dia. 2h80. Porque ele chegou de noite, né? Não tinha como conseguir trabalho de noite. Mas é a verdade. Se vocês quiserem peimar, riscar, pagar o preço, tá bom. Então, venha pra Europa. Cada um tem que fazer a sua história. A gente tá tentando salvar vocês de um baita pior. Beleza? É isso aí. O Camelô na Europa tentando ajudar de uma forma, com informação, sem cobrar nada. Eu não cobro nada de ninguém, tá? É isso aí. Pô, meus amigos, saí fora um pouco aqui debaixo do chão. Agora tô na rua. Que lugar bonito, né, cara? Mesmo, sei lá, debaixo desses viadutos ainda assim é bonito. Eu tô indo ali no navio de guerra, da Segunda Guerra, né? Tentar ver se eu consigo entrar nele. Faz tempo que eu tô aqui que falo que vou e nunca vou. E, com certeza, quem tá aí no Brasil vai querer ver essas paradas, né? E com razão, né? Ah, agora nós se achemos. Eu acho. Tamo perdido. Minha mulher anda comigo, mas não entrega-se não. É pra aí, filho? Cara, ainda assim, perdido. Eu quero dividir com vocês um pouco da minha experiência do dia a dia aqui. Que lugar, não, cara? Vocês que tão aí no Brasil e vê essas paradas, com certeza fica feliz. Manda um abraço pro mestre Vaneoda. Tamo junto, meu jovem. Obrigado aí. Meu amigo Marcos Alfre e Dona Luzia, lá nos Estados Unidos, que tá sempre comigo comentando e tudo mais. Abraço. Obrigado. E o meu amigo guerreiro italiano que tá lá nos Estados Unidos também. Um abraço, meu velho. Meu amigo Careca de Boston. Tamo junto, cara. Conheceu o Lucas pessoalmente. Por que que é isso aí? Vamos lá dentro? Nós estamos curiosos mesmo, cara. Hoje nós estamos só de boa. É isso aí. Careca de Boston. Um abraço. Um abraço. Lucas também tá nos Estados Unidos. Aqui é assim. Vida real. Direto de Londres. A gente deu de cara aqui com a feira. A minha mulher que falou dessa feira. Eu nunca sei de nada, cara. Porque eu não tenho tempo, né? Eu só penso em trabalhar. De fogo eu ando tão cansado que eu quero ficar em casa descansando. Mas hoje, aproveitar essa chance que eu tô tendo de andar com meu filho, que eu gosto tanto de andar com ele, e vou aqui comer alguma coisa. Eu prefiro um caldo de cana. Um pastel, igual lá em São Paulo. Tá sentindo o cheiro de caldo de cana? Ah, eu senti o cheiro. Vamos caçar aqui, peraí. Vamos beber o caldo de cana. Senti o cheiro muito de coisa. Cara, bem na hora que eu tava falando de caldo de cana de São Paulo, aquela ceira que eu ia lá no Glicere, né? Um abraço pro pessoal aí de São Paulo. Um abraço. Tamo junto. Eu senti o cheiro de caldo de cana, eu tenho certeza. Mas o William falou que não. É cheiro do negócio lá, que parece que é feito de cana. E eu acabei não tomando meu caldo de cana. Fazer o quê, né? Só sei que a feira aqui é bem da hora, cara. Minha filha vai gostar de vir aqui, hein? Se ela não já estiver vindo, né? Minha filha é inteligente, cara. Ela anda em cada lugar da hora. Museu da hora. Minha bebê é minha própria, né? Até parece comigo. Fisicamente, né? Minha cara, velho. Olha que da hora. Eu gosto desses fotos antigos, cara. Fale aí os desbravadores, né? Que demais, né, cara? É o que vale uma imagem. Olha, filho. Uma imagem realmente vale ouro, não vale? Quanto tempo... Oh, sorry, sorry. Nessa época aí era difícil. Acaba tinha que ter garra, viu? Rapaz, uma coisa é certa. É grande a feira, cara. Aqui tem caldo de cana? É isso. É, se tiver caldo de cana, eu gosto. Pessoal do sertão, né, cara? Lá no Marão, nós não chamamos caldo de cana, nós chamamos garrapa. Em São Paulo, aqui, o pessoal chama caldo de cana. Mas eu só sei uma coisa. Só em ver essas coisas diferentes, vale a pena. Porque a gente fica muito trancado no trabalho, trabalho, trabalho. E acaba aqui ficando estressado por pouca coisa, né? Então, essas viagens, assim, vale a pena. Oh, sorry, Melody. Igual os assolados do Maranhão, cheiro de carne fresca. Cara, você é tão grande que eu tenho que levantar o braço inteiro assim. Eu não consigo passar da sua cabeça. Eu tô achando que eu tô ficando mais pequeno. Eu acho que eu tô ficando mais pequeno, cara. Ou é você que tá ficando maior? Oh, sorry. Muito bacana, cara. Olha o tamanho desse peixe, macho. É muito da hora, viu? Peraí. É o cara mais bonito do mundo esse meu filho amado. Mas sabe por que que tá caindo assim? Tá bem, bem fresco. Mas sabe por que? Tem um peixe ali, ó. Que peixe estranho é esse, hein, cara? É que esse peixe vai do mar, né? Nossa, estranho, né? 29 quilos, 29 livros por quilo. Ó, o salmão tá 29 livros por quilo. Mas você sabe por que, Cacara? É porque... Olha, cara, esse aqui é povo. Quem tem coragem de comer assim? Eu não como. Eu prefiro comida. Nossa, cara. Que demais, cara. É os peixes do mar que passam no desfobro. 34, 44 quilos. 22, aquilo lá, 9,50. Esse ali que tua mãe fez ontem pra nós comer. Muito bom. Ela agora tá na Semana Santa, né? A gente não pode comer carne. E com razão, porque é a única feriade que eu... Que eu gosto é esse feriado da Páscoa. Eu gosto, eu respeito. Da hora, da hora. Parece que eu achei meu caldo de cana. A missão impossível do Tom Cruise, baixinho e o Tom Cruise alto, pra achar o caldo de cana. Nem não é caldo de cana, não. Engana aí. Nem não, filho. Você quer um desse? Pega aí. 3,50 o copo. Barato. É isso aí. Pra quem vai perguntar onde é essa feira, é aqui na Londo Bridge. 3,50 o copo desse tamanho aqui. Marra, rapaz. Você acha caro? Caro pra caralho. Eita, nóis. Parece que você é meu filho, cara. Mãe de vaca. Não pago dois com outro copo desse tamanho. Eu sei. Mas é que aqui é feira, né? Aqui é no centro. Do lado da Londo Bridge, viu, pessoal? Essa feira é bacana. Pra quem não sabe, um dia quiser andar por aqui, vai gostar. É diferente, né, cara? É lugar diferente. A gente tá muito na rotina, trabalho. Vamos por aqui, ó. Vê se nós saímos de algum lugar parecido com outro lugar, sei lá. Aqui parece, sabe por quê? Por Candetal. Você já andou lá em Candetal? Quem tiver a chance de andar em Candetal, onde, gente? É um lugar muito bonito, muito da hora, viu? Parece. Eu gostei dessa churrascaria. Vindizio faz um filme, Velozes e Furiosos 6. É muito da hora. Aham. Vamos lá? Vamos pra onde? Eu tô perdido. Eu tô perdido. Ah, tá. Então vamos lá. É isso aí, meus amigos. Fé em Deus. Pé na tábua. Vamos que vamos. Ah, lembrando, pessoal. Pra você viajar pra esses lugares bonitos, fala com o Cristiano, da Stock Viagem. E se você também quiser chegar em qualquer lugar do mundo, você não precisa pagar assessoria pra ninguém, gente. O que vocês precisam é de um chip de internet do país que vocês estão indo, tá? Todo país do mundo usa a Vodafone. Quase todos, né? Inclusive aqui na Europa. Compra um chip da Vodafone, bota internet. Quando você chegar nos lugares do mundo afora, você entra nos grupos, pede pra entrar. Olha a filha da maquinha. Pede pra entrar e aí você entrando nos grupos, entra no Google, pede. Eu quero entrar no grupo de trabalho da, vamos supor, da Austrália. Você entra, vai ter lá vaga de trabalho, coisa pra alugar, enfim. Vai ter muita propaganda, porque os grupos vendem muita propaganda. Mas sempre vai ter uma coisa pra você que vai servir. Então entrando nos grupos, gente. Você não precisa pagar assessoria pra ninguém. Qualquer lugar do mundo você ir. Beleza? Tá dado o recado? Então vamos. Cara, nós saindo aqui, rodando, rodando, rodando. Nós achamos esse barco, parece aquele barco do pirata do Caribe. E não é na água não, macho. Ou eu tô ficando ruim da vista. Ele não tá em cima da água. Que esquisito, cara. Eles estão... Eles estão reformando ele. Não, mas é da hora, né? Essas paradas é muito da hora. Parece que nós vamos chegar no barco, vai no navio lá que nós estamos destinados aí. Vai estar fechado. Mas não interessa, gente. O meu vídeo é isso. É realidade nu e crua. Tá bom? Vocês que tem... É, sorry. Vocês que tem curiosidade de ver Londres, eu mostro. Mostro sem mimimi. Olha isso. Cara, que da hora, né, cara? Deve ser muito da hora. Se eu tivesse... Se eu vivesse em 1600, com certeza eu seria um desses aí que ficava no mundo, nos mares, entendeu? Eu preferia viver em 1600 do que viver agora, sabia? Tudo bem que Deus sabe o que faz, a gente só reclama. Mas em 1600 a gente só precisava de um cavalo, de um cachorro, de uma espingarda e de uma mulher. Olha o caminho que eles fizeram ali, ó. Sem mulher não vira, né, cara? Que demais, cara. A história, cara. Isso é bacana, não? Bom, os caras tinham coragem. Olha, cara, o cara vestido da carata e do pirata. Do pirata não, dos marinheiros, né? Será? Não, mas nós temos que ir lá no outro barco da guerra, da segunda guerra, senão nós não vamos conseguir chegar lá a tempo. Tá com três anos e meio que eu prometo de ir naquele barco. E nunca vou. Mas esse aqui é interessante, cara. Eu gostei. Gostei. Nossa. Será, cara? Mas ele tem o quê? Tem 400 anos? Não dá mais pra ver. É. Exatamente por isso. Estão reformando ele. Olha aí, não dá mais não, macho. A madeira tá podre, tá vendo? Olha o buraco lá, ó. Não, mas eles estão pintando ele e reformando, tá vendo? Nossa, cara. Que bacana. Isso é muito da hora, cara. É a história, né? Bom, eu saí aqui nas margens do rio Tamiza. O Tamiza é Londres. Londres é o Tamiza. Esse nome Londres foi os romanos que puseram, né? Em latim significa Londinho, é Londinho que se fala. E em latim significa contínio, continuidade. Continuidade por quê? Por causa do rio na época, né? Sem esse rio, Londres não seria viável pros romanos. Ih, tem tanta história nesse lugar, né, cara? Tá me zoando. Nós descemos no lugar errado? Não, olha lá onde é o navio, macho. Então nós viemos parar longe, cara. Olha lá o navio de guerra que nós quer entrar. Ué, por que nós viemos parar tão longe? Nós não ademos tanto. Nós passemos por dentro da feira, não foi? Ué, nós viemos parar dessa outra dimensão. Pera aí, filho, só um minuto aí. Deixa eu registrar isso aqui. Pra o nosso povo que tá lá no Brasil. Filho, tá vendo aquela igreja lá? Aquela bonita? É onde o Sr. Bond faz o filme. Bem no final ele sobe no topo do prédio lá do M6. E fala, é, eu tinha esquecido como esse lugar é tão bonito, entendeu? É muito da hora, né? A gente vê isso aqui de perto. Vamos chegar lá na beirada do rio aqui. Então eu vi, eu achei que tem café da vontade de tomar um café. Muito da hora, cara. Entendi o erro. Aqui eu botei Londres Bridge, no Tower Bridge. Ah. Não tem nada, não. Nós estamos vendo coisas bonitas. Vale a pena. Esqueci que é... Nós andando aqui, eu mais um meio gigante, nós gostamos de luta. Olha o que nós tapamos. Academia de boxe, cara. Que a gente tanto gosta, né? É uma pena que é tão longe de casa. E a mulher lá é fera, hein, cara? Olha aí, ó. Mulherada que gosta de treinar, cai dentro. É bom, viu? Não deixe de treinar, porque é mulher não. Tem que treinar, viu? Olha só. 70 pau por mês. Ela é cara. 60? Pegou o panfleto? Não, mas... Se for pensar, não é caro, viu, cara? Menos de um dia de trabalho, pra quem tá trabalhando, então não é caro, né? Só pra boxe, você vê o cara? É. Aí seria o conjunto completo, né? Não, relaxa. A gente vai lá na Kiss. Na Kiss é só 20 libras por mês e tem boxe, tem tudo, entendeu? Então, é mais barato. A Academia Kiss, eu não tô fazendo propaganda, eu não ganho nada com isso, mas... Tô dando o caminho pra quem quer. Quem não quer também, faça o seu próprio caminho. O pão tirar a pauta do senhor, né? Quando o Caleb tá perto de mim, é uma piada, né, cara? Eu dou na cintura dele, o meu gerro. Como é que o cara fica daquele tamanho, macho? 1,97m de altura. Comer o quê quando era pequeno? Eu não comia quando era pequeno, por isso que eu não cresci. Olha aí, gente. Tava tirando foto agora, a boca ali naquela cabine do meu filho, e falando que quando tira foto de cima, dá a impressão que eu sou baixo. Aí ele tá falando, nosso senhor, fica baixo de qualquer jeito. É muita abriação. Cara, esse lugar é muita hora. Eu já vim aqui com a minha mulher. Muito bacana, muito bonito, viu? Tem que dividir com vocês, viu, gente? A gente tá aqui, não custa nada mostrar um pouco do meu dia a dia. Eu vou enrolar, enrolar e não vou chegar no navio, que nós se perdemos como foi pro outro lado. Mas mesmo assim, ó, vale a pena. Cada minuto da gente aqui nesse lugar. Ó, e tá funcionando agora a fonte, a água. É muito da hora, né, cara? Parece aquelas coisas de filme dos piratas do Caribe. É, eu gosto dessas paradas antigas. Bacana, né, cara? Muito bacana. Olha aí, meus amigos. Vocês estão vendo o Camelô na Europa? Hoje tá só vagabundando, mas dividindo com vocês o meu dia a dia, a minha realidade, tá bom? Pra que vocês vejam também e sintam o gostinho de como é essas viagens da gente pelo mundo. Ah, agora é assim, saímos no lugar certo. Não é possível, né, cara? Naquela hora nós peguei no rumo errado. Mas valeu a pena. Olha aí, vejam comigo o que eu tô vendo. Nilza Gomes, um abraço, minha amiga. Évele Silva, um abraço. Elane Nazário, lá em São Paulo. A Cita Vares, do Coração Valente, tá sempre comigo, né? Um abraço, minha amiga, minhas amigas que estão aí comigo. Obrigado a todos vocês aí. Vê meus vídeos, o Camelô na Europa, bem simples, bem natural. Não sei editar vídeo, que eu taca na tora. Mas gosto de mostrar um pouco da realidade desse lugar bonito. Pra que as pessoas tenham uma chance de ver também, né, gente? Cara, é bacana demais, né, cara? Esse aí é o encuraçado, velho, da Segunda Guerra Mundial. Ah, que coisa linda. Vamos entrar nele já, já. Se você acaba deixando, já tá tarde. Cara, mas que lugar bacana, não é isso? Não tem nem palavra pra descrever. É bonito demais, cara. E tá ventando, hein, macho? Vai chover. Tinha um retrato meu aqui. De pé, até mais bonito, cara. A gente tá chovendo já. Chovendo fino, mas tá chovendo. Mas é muito bonito, cara. Mas mesmo assim, a gente não tem açúcar nas costas, a gente vai na chuva, sem chuva. É importante estar aproveitando esses momentos, né, gente? Camelô na Europa também. Londres, né, você vai tomar chuva até uma hora. Londres é isso, filho. É chuva. Aqui rola num dia só. Pô, as quatro estações do ano, hein? Num dia não, numa hora, né, cara? Que ainda agora é pouco o sol tava tão bonito. É. Fiquei até... Eu só passei por um... Trinta minutinhos já era. Até animei com o sol, mas quando a gente chega aqui, a chuva vai estar bom demais. É isso aí, pessoal. O importante é dividir com vocês as nossas experiências aqui em Londres, tá bom? Um pouco dessa terra bonita. Ah, nós vamos. Olha aí, pessoal. Entrando com vocês aqui dentro do Belfast, esse navio encoraçado da Segunda Guerra Mundial, essa maravilha, que é muito bacana. Nem vocês podem filmar aqui dentro, não, porque eu vou filmar assim mesmo. Tá bom? Aqui do lado da London Bridge. É demais, cara. Ah, é só quem tem bag, né? Ah, tá. Caraca, que bacana. É uma lojinha aqui dentro, ó. Olha só. Comprar a camiseta dessa. Bacana, cara. Bonita, não? Gostei da manga longa. Quanto? Não tem preço. Tem 20 libras, 22 libras. Muito bacana. Aí, ó, os cap. A Adriana vai gostar, né? Cara, quando você era pequeno, se eu comprasse uma parada dessa pra você, você ia ficar maluco. Ia brincar. É barato, cara. Olha isso aqui, ó. Porta-avião. Mas, coxa. Porta-avião é foda, hein? É da hora, não, cara? Nossa. Naviozinho, que isso? Quanto? Porta-avião é quanto? Os 50? Por aí, né? 70. 70 bilhas. Mas, vale a pena. Olha o cap. Minha filha gosta de fazer cosplay, né? Essas paradas de... É que ela faz lá os vídeos da hora dela. Bacana. Ah, o ticket foi pra entrar. Vamos pegar lá o ticket. Já vou falar quanto foi. Ah, o que foi? O que foi? É? O que é o que é o que é?